Bom, e chegaram nesta manhã as 400 mil doses da vacina contra a gripe doadas pelo Instituto Butantan, a Prefeitura aqui do Rio. E hoje a imunização foi retomada aqui na capital fluminense, o que levou muita gente a correr aí para os postos de saúde. Maíra e o pequeno Tel não perderam tempo e garantiram a dose de vacina contra a gripe. Sempre bom colocar em dia e tá um pouco mais seguro, né? Já a Maria Clara, de 14 anos, foi com a mãe e as irmãs receber a vacina e deixou um recado para as amigas. É muito importante tomar vacina, gente, por favor, não esqueçam, vem e toma. O número de casos de síndrome gripal subiu 2.647% em 15 dias, o que leva o Rio de Janeiro a atravessar uma nova epidemia. Dados da Fundação Oswaldo Cruz apontam que o número de internações por gripe já é superior às internações por covid. Para minimizar os impactos do alto fluxo de pacientes nas unidades de saúde, a Prefeitura inaugurou hoje o terceiro centro de atendimento a pacientes com síndrome gripal, na Vila Olímpica Félix Miele, venerando em Honório Gurgel, na zona norte do Rio. Os outros polos estão localizados no Complexo do Alemão, também na zona norte, e no Parque Olímpico, na zona oeste. Bom, e ao longo do dia, a nossa produção recebeu algumas informações de falta de doses da vacina da gripe em alguns postos aqui da cidade. Nós cobramos, é a Secretaria Municipal de Saúde, que informou que devido à grande procura, faltas pontuais foram notificadas em algumas unidades, mas que já foi feito o reabastecimento. Obrigado.